E aí família, mano, quero pedir a vocês pra passar aqui no meu Instagram, mano, para ficar por dentro de tudo o que tá acontecendo no canal Lembrando que eu posto primeiro minhas caricaturas aqui no Instagram e depois no canal, por quê, mano? Porque no YouTube demora a sair o vídeo, porque eu tenho que editar, fazer thumbnail e tudo, tá ligado? E aqui no Instagram não, no Instagram eu posto primeiras caricaturas, tudo que eu tô fazendo, tá ligado? Então, para ficar por dentro, me sigam aí no Instagram, link aí na descrição, obrigado e fui! Salve, salve rapaziada, se iniciando mais um vídeo pancada aqui no canal Bom, galera, no vídeo de hoje eu vim trazer um tutorial de como fazer um cabelo realista, mano Qual é o cabelo realista, mano? Vou mostrar aqui pra vocês, é um aplicativo Que eu tenho esses cabelos aqui, ó, querido? É um cabelo realista, tipo esse aqui, ó Esse aqui, ó, cabelo realista, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui alguma Ó, tipo esse aqui, ó Eu vou ensinar vocês como fazer esse cabelo aqui, ó Esse cabelo realista Então vamos lá, né, mano? Quando você tiver feito sua caricatura aí, mano Lembrando que essa caricatura aqui É uma caricatura aleatória que eu tô fazendo Ela vai sair aí no canal, tá, família? Então, esperem aí que vai sair vídeo dela também no canal Então, vamos lá Você vai precisar ter teu cabelo aí, né? Você vai vir aqui, ó Pera aí, deixa eu tirar um bagulho aqui Ah, não, não vai influir nada não Você vai vir aqui, ó Na camada do desenho, na camada, na Linework No canal, na camada do contorno E vou deixar pra vocês aí um download de uma paleta de cores, mano Do mano aí que eu achei Que eu achei do... É... Do youtuber aí A moto, filho da puta Que eu achei aí no... No YouTube É... Deixa eu ver aqui, ó Tá aqui imagens Screenshotes Isso aqui, ó Essa aqui, ó Essa... Essa paleta de cores aqui Pra cabelo, tá ligado? Vou deixar ela aqui, ó Vou deixar ela aqui no cantinho Pronto É... Essa paleta aí, mano Não sei se eu vou achar o canal dele ainda Ele faz desenho também Aí você vai preencher, mano O seu cabelo, mano Meu Deus do céu Olha esses caminhões Já volta aí, família Voltei aqui, mano Porque lá tava muito as baratas, tá ligado? Não vou ver se eu consigo fazer aqui É que não tem muito barulho Então Você vai pegar essa primeira cor aqui, ó Cadê? Essa primeira cor daqui de baixo E ele tem uma ordem de... De pincéis Aí você vai vir aqui nesse pincel aqui, ó Nesse primeiro pincel aqui E vai deixar ele aqui na opacidade máxima Do tamanho que você quiser, tá ligado? De acordo com o cabelo Então Vamos lá Não precisa selecionar nada, tá, família? Você só vai fazendo Vou começar a fazer aqui, tá ligado? Pera aí Pera aí que tá errado Vou começar a fazer aqui Vamos pegar aqui Vamos lá Isso aí, pintando aqui tudinho, tá ligado? Aí você vai fazendo isso aqui até Cobrir todo o espaço branco do cabelo Deixa eu ver se eu tô na live em orco, tô Não, não tô na live em orco Errei aqui Não tô na live em orco Vou apagar aqui, rapidão, mano Teve um erro aqui Deixa eu apagar Pronto, vamos apagar tudinho E vamos aqui para a camada certa Deixa eu ver aqui Vamos lá embaixo de novo E vamos para a live em orco Agora estamos aqui na live em orco E vamos lá Deixa eu ir fazendo isso aqui, né? Você vai fazer isso aqui cobrando todo o cabelo, mano Todo, todo, todo mesmo Em breve esse trabalho vai estar saindo aí, mano Tutorial de como você fazer caricatura mais atualizada, tá ligado? Porque aquele que eu fiz ali Ele já bateu quase 10 mil visualização E tá desatualizado Então vamos ter que fazer outro, né? Vamos fazer outro aí Para vocês Então você vai fazendo isso aqui até cobrir o cabelo A partir do cabelo todo Depois eu vou ensinar como fazer degradê No próximo vídeo Que eu acho que vocês já sabem como vai esse degradê aqui Mas vamos lá Deixa eu terminar logo isso aqui Ficar de baboseira E vamos que vamos Vamos cobrir tudo Tudo, tudo mesmo Lembrando que Esse método aqui Eu peguei lá no canal do cara também Que eu peguei a Que eu peguei a paleta A A Autoline Sei lá como é que fala isso Acho que é paleta de cores, né, mano? Eu vou deixar aí no download Na descrição, mano O download da paleta Aí vocês baixam aí e tentam fazer, tá ligado? Terminar aqui Depois eu vou Tá passando a borracha ali, tá ligado? Aqui Vamos concluir Pronto Só pegar essa parte aqui Depois eu vou ter que mexer ali na caricatura Ai, mano Meu Deus Pronto Depois eu vou ter que mexer ali na caricatura Porque Falta algumas coisas Essa caricatura não tá pronta ainda, tá, família? Não tá pronta ainda, tá? Pronto Aqui temos O cabelo Eu só vejo sem querer A base do cabelo Aí só vamos pegar a outra cor Deixa eu botar pra gravar aqui na Autoline Na lápis Pronto Botou pra gravar na Autoline Vamos lá Aí você vai pegar o mesmo pincel E vai pegar essa segunda cor aqui, ó Essa segunda cor E vai passar do mesmo jeito no cabelo Como você passou da outra vez Vamos lá Passando, passando É bom que ela vai dar um Vai dando um efeito de cabelo mesmo, tá ligado? No desenho Tem outro tutorial aí na internet, mano Mas esse método aqui é o mais realista que eu achei O melhorzinho que eu achei, tá ligado? E é fácil De fazer Não é tão difícil igual os outros, mano Os outros tem que mexer com seleção E o desenho com seleção não fica muito bom Fica umas partes brancas, tá ligado? Já estamos aqui Pronto Já passamos aqui Não precisa ser perfeito Deixa eu aumentar o brilho do celular aqui rapidão Não precisa ser perfeito aí, ó Vai dar um efeito mais realista Então vamos lá Agora vamos pegar aqui Esta outra cor aqui Com o mesmo pincel Você pega o mesmo pincel Com a mesma Com o mesmo pincel Com essa cor daqui A terceira cor aqui, ó Pegar ela Pronto Eu vou ela Repassar da mesma forma aqui, ó Passar da mesma forma aqui no cabelo Estou aqui mais para o canto Para ele ficar Então vamos lá Vou passar aqui Vamos passando Bom que é um método rápido, mano Quando você mexe com seleção O desenho não fica muito bom E ficar E ficar E demora muito Você fazer um cabelo nadando Na seleção normal, tá ligado? Demora muito mesmo Então vamos que vamos Desculpa o barulho aí, mano Porque eu estou gravando aqui Sem Sem estar no quarto, mano Porque o quarto está ocupado, tá ligado? O quarto está ocupado Então vamos lá Desculpem também, mano A demora de vídeo É porque Tá ligado? Combina com a minha vida corrida, né, mano? Para fazer vídeo Para fazer caricatura, tá ligado? Pronto A terceira corinha foi pronta Agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar outro lápis Eu vou pegar o outro lápis Aqui de cima Esse lápis aqui é melhor Tá ligado? 2.0 Está na ideal certa Aí vocês vão fazer As três cores aqui de cima Vou pegar essa cor aqui já E vamos passar De acordo com o fio dos cabelos Tá ligado? De acordo com o fio do cabelo Eu vou dar uma editada aqui Na opacidade dele Eu vou mexer Eu vou mexer Eu acho que eu vou mexer No tamanho dele Olha aí, velho Pera aí Vou mexer no tamanho dele Eu acho que ele está muito grande ainda Deixa eu ver se com o outro lápis é melhor Acho que esse daqui vai ser melhor Vou botar no quarto Pronto, o quarto está bom Avançado Vou tirar aqui a pressão dele Pronto Agora sim Deixa eu ver uma coisa Aumentar só um pouquinho Agora sim Agora sim, tá bom Aqui é para simular o fio do cabelo Tá ligado? Vocês vão até lá atrás Vamos fazer isso até o final do cabelo mesmo Até o final Vai parecer que é Que é o fio do cabelo E bom, família Voltei aqui Já terminei de fazer E olha que ele já está bem mais realista Só com esse lápis aqui Aí vocês vão para a segunda cor Com o mesmo lápis Para a segunda cor Vamos fazer o mesmo processo Que eu fiz agora Passar em todo o cabelo E vamos lá Eu vou acelerar o vídeo também Para não ficar demorado Para não ficar demorado Para vocês Já fizemos esse processo De passar a segunda cor Ali no cabelo O mesmo processo Que eu fiz a primeira vez Vocês vão pegar a terceira cor aqui Terceira e última cor aqui E vão fazer a mesma coisa A mesma coisa Só que eu vou diminuir mais O pincel Eu vou botar aqui um 5 Um 5 ou um 6 Eu vou botar um 5 aqui Pronto, o 5 está bom E vamos passar do mesmo jeito Tá ligado Vocês vão que eles vão dar um efeito aqui Melhor no cabelo Eu vou dar uma Outra 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 passada aqui E vou Adiantar o vídeo para vocês Aí não ficar Ficar Vendo isso aqui toda hora Então vamos lá Terminamos aqui Passei aqui O rosa não apresentou A setão muito Tá ligado Porque o rosa Ele Ele é mais Ele é mais Clarinho Então se você passar Pode ficar estranho Agora o que vocês vão fazer Vão pegar O O aerógrafo suave Vão diminuir Pera aí Deixa eu diminuir ele aqui Vão diminuir Nossa Vou diminuir aqui Vamos diminuir ele E vamos pegar a cor escura Aqui do cabelo E vamos passar ali E vamos passar aqui Vamos estar passando aqui É para dar aquele efeito raiz Tá ligado O efeito raiz Do cabelo Deixa eu botar aqui Pronto Vamos dar aquele efeito raiz No cabelo Eu vou escurecer mais aqui Vou pegar logo o preto Que é mais fácil Ele vai dando esse efeito Tá ligado O efeito que Aqui é o começo Do cabelo Tá Efeito aqui também Tá precisando Pronto Pronto Agora vamos diminuir a opacidade Vamos crescer mais Diminuir a opacidade Tá bom assim Deixa eu ver se tá bom assim Pera aí Eu acho que tá bom assim E vamos estar passando aqui Também Nos lugares que Que é Por exemplo Aqui na frente Aqui Alguns lugares Que é escuro Tá ligado Se eu não passando aqui Nos lugares que é escuro Acho que se passar aqui No cabelo Vai ficar meio estranho Tá ligado Vou passar seco aqui Não Pode dar um ar mais escuro No cabelo E deixar ele Bem mais escuro Aí mano Depois aqui Nessas partezinhas Daqui de fora Você pode dar Uma apagada Tá ligado Pode apagar aqui Pode apagar Se você quiser Eu vou deixar assim Que eu acho que Fica mais realista Tá ligado Com 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 coisas Só vou tirar Só essa parte aqui Ou você pode tirar Também Se você quiser Que fica Não fica ruim Eu vou tirar aqui Porque tá empatando Aqui a parte do Dessa parte aqui Tava borrada Na hora que eu fazia A caricatura Ficou borrada Mas você pode Deixar assim Também Com os fios Sobrando Tá ligado Que fica bem Realista Fica bem Realista E você Vai gostar Do desenho Lembrando Que pra fazer Caricatura Você tem que ter O máximo De paciência Não vai na pressa Porque você não Vai conseguir Tá ligado Você pode até Conseguir Mas ficar Caricatura Vai ficar ruim Sempre treinando Tá ligado Sempre treinando E essa caricatura Eu vou postar No canal Também Ela completa Que eu fiz Ela Tá ligado Vou postar Ela lá No canal Aí vocês Verem Como ficou O resultado Vou mostrar O resultado Do cabelo Não vou mostrar O resultado Da caricatura Apesar Que ela tá Quase pronta Só falta Pouca coisa Vocês vão 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 ver Um pouco Do resultado Da caricatura Como vai ficar Mas mesmo assim Eu vou postar O vídeo Pronto Terminamos aqui E esse aqui Foi o resultado Do cabelo Ficou desse jeito Aqui na testa Se borrar Não tem nada Porque É assim mesmo E o resultado Do cabelo Foi esse Se você gostou Do tutorial Deixe seu like Se inscreva no canal E é nóis Falou